Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves Boica, espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado, sejam muito bem vindos, vamos dar início ao DLC de The Last of Us Remastered Left Behind, vem onde ir, let's go! Queres ver mensagens de tutorial enquanto jogas? Já passou algum tempo que estava como fossem lembrando dos controlos, eu conheço bem os controlos, vamos jogar, claro, então a gente acabou o jogo ontem, não foi? Vamos jogar em normal, a gente não joga em fácil, em fácil, é fácil, normal, difícil, sobrevivente e realista é demais para mim, vamos lá ver isto, ale! Vamos lá ver, o que é que isto dá? Antes de mais amigos bebam água, faz sempre falta beber água, com este calor então é sempre melhor, se a gente já bebe 2 litros apontem para os 3, 3,5 com o calor por causa da desidratação, já sabem como é que é? Isto é tudo novo para mim, atenção! O que é? Pirilhampos? Baixa-te! Foda-se quem não aqueles gajos! Afasta-te, Forrest! Põe o teu braço à minha volta! Vamos lá! Nós que estamos a salvo! Joel? Aham! Joel! Ah, merda! Joel! Espera! Levanta-te, 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 Levanta-te! Ah! Tens que me dizer o que fazer! Ah! Vá lá! Tens que levantar! Joel? Isto é tudo novo para mim, nem sabia que isto começava assim! Mas está fixe, já! Está a dar aqueles flashbacks! Ah, aqui foi tudo antes, já! Pois, tem lógica! E aí? Ah! E aí? E aí? E aí? E aí? Pensei. Foi espetacular. Não me vais matar, pois não? Eu não te vejo há nem sei quanto tempo. Quarenta e cinco dias? Bem, quarenta e seis, na verdade. Queres saber o que andei a fazer? Todo este tempo. Pensei que estavas morta. Pois. Toma. Vê. Não acredito. Pirilampo. Ainda sem colega de quarto? Tive de dormir por baixo da Liz durante três anos e tu sabes que essa miúda cheira mal. É. És um pirilampo. Fazem captações lá? Ebola? Ainda tens contigo. O quê? O que estás a fazer? Certificar-me de que ninguém me veio com um pirilampo no quarto. Tem calma. Não há soldados neste andar. Toma. Parabéns. Ei. Estamos bem? Estamos bem? Desapareci e estás zangada. E devo-te uma explicação. Vamos embora daqui e eu conto-te tudo. No mínimo. É quase manhã. E tenho exercícios militares. Sabes para aprender a matar pirilampos? Veste umas calças e anda. Sou tão burra. Matar pirilampos? Vá lá. Já nos metemos em sarilhos. Calculo que sim. Merda. Vá a qualquer coisa. Foda-se. Aqui está. Ok. Vou pôr-te de lado. Porra. Porra. Ok. Ok. Isto deve-nos dar algum tempo. Vou procurar algo para te cozer, ok? Calus. Fica de olho nele. Volte num instante. Prometo. Já agora arrebendem com o like, amigos. Partilhe o canal. Subscrevam-se. Se não são subscritos. Vamos jogar agora? Vou conseguir fazer isto. Tens de conseguir, filha. Ok. Ai, agora vou por onde? Foda-se. Não sei. Eu pensava que até só havia a mesma parte dela com a amiga. Afinal não. Afinal não. Afinal o Joel também entra aqui. Eu nem sei para onde é que é para tu ires, filha. Não sei. Não sei ali. Mas a gente trata disto. A gente anda aqui às voltas meio perdidos. E a gente encontra o caminho. E também anda à procura de alguma coisa que possa... Ah, só tens... Ai, não tens quase nada. Ai, não tens mesmo nem nada, filha. Andeis meio perdida nesta altura do campeonato. Ok. Então vamos subir a escada... Ui, peraí. O que é que tem é para aqui? Não tem aqui nada. Não sei se era para vir para aqui, mas isto está a funcionar. Está a subir. Ah, ela não faz. Está bem, está bem. Vem numa árvore, está-se bem. Oh, a sério. Eu não tenho nada. Como é que eu vou lutar contra ele? Estou feito ao bife. Ficar aqui para o resto da vida, é isso? Estou trancada. Pois. Necessita de combinação, ok. Não sei. E eu tenho quase a certeza que está lá o clicador dentro. Não sei porque... Mas eu tenho quase a certeza que o clicador está lá dentro. Não sei. Vais ver isto aqui? Mas que raio. Será que engoliram os comprimidos e deixaram o frasco? Meu Deus. Mas isto tinha comprimidos. Não há mais nada para levar. Tem que haver, nem que seja a combinação. Alguma coisa? Ah, alguma coisa? Ah, nada. Está fixe, está. O farmacêutico. Pode ser que tenha alguma coisa com ele? O senhor da farmácia enlouqueceu e atacou-me. Eu bati-lhe com força e ele ficou inconsciente. Tranquei-o na loja. American Princess na porta ao lado. Por favor, levem-lhe ajuda. Combinação 35, 30, 31. É, levem ajuda, levem. Estou mesmo a ver. Estou mesmo a ver que o homem vai estar ali e vai-me a morder. Estou mesmo a ver que o homem vai estar ali e vai-me a morder. Estão juntos? Estou sem medo. Depois precisamos de uma chave, onde é que anda a chave? Como é que é a tropa? Dá aí a chave! A gente tem que ir lá e eu estou tramado. Como é que a gente se safa? Assim que me meta lá a cabaça, eu fico logo sem o pescoço. Lá terá de ser, não é? É que ainda para cima é que nem balas eu tenho. Eu não. Tem que lhe mandar com um cholo na cabeça. É que depois tu nem sequer sabes onde é que ele está. Mas a gente não resolve já isso. Ainda não dá. Eu estou mesmo a ver. Vamos dar de caras com o bacana. E eu vou-me borrar todo. É que ainda por cima a gente precisa da porra da chave que deve estar nele. Eu tenho medo com pele. Onde é que o bacana anda? O bacana não reage a nada, mano. Vem que ele está. O que é que está? É sério! Ah m****! Ah m****! É sério! Que mal fiz eu a Deus! Ah m****! Ah m****! Ah! 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 Fuuuuh! Agora só faltava era ter aqui também dentro já. Um helicóptero militar. Tem de haver lá alguma coisa. Tem, tem. Aguenta Joel. Ah, por aqui não. Deve estar minado deles. Depois nem baldes temos nem nada. Ok, tens que ir dar a volta. Ok, tens que ir dar a volta. Sim, aqui não tem nada mas eu quero explorar tudo que é para ver se a gente encontra as coisas. Como deve de ser, olha ai. Se eu não viesse por aqui, não encontrava isto. Está no bar. Ela disse. O aspirante Larry Caulfield morreu corajosamente esta tarde. No voo de regresso para a ZQ, o nosso paciente transformou-se. Deve ter sido causado por esporos, pois nenhum de nós viu marcas dentadas. O paciente soltou-se das amarras que o prendiam e atacou o nosso piloto, o aspirante Sean Brandon. Mesmo com o helicóptero girado descontroladamente, o aspirante Caulfield lutou com o paciente infectado. Salvando das nossas vidas, despinhámonos num centro comercial de uma zona rural do Colorado. Eu, o aspirante Caulfield e o soldado Eugene Hallis, fomos os únicos sobreviventes. Mas, enquanto combatia o infectado, o aspirante Caulfield foi mordido no pescoço. Ele mostrou-nos imediatamente a marca dentada e aceitou o seu destino. Executei o protocolo de infecção antes que o aspirante Caulfield se transformasse no infectado. Que descanse em paz. Capitã Regan Francis. 4ª Divisão de Infantaria ZQ de Denver. Cumpriu o seu destino. Assim torna-se complicado. Cumpriu o seu destino. Vou紹adinho por aqui. Estamos mais perto. Por aqui não vai dar. Ainda por cima, arão farpado. Eu sei filho, eu sei que tenho que vir para aqui. Não me dou muita escolha. Trenos militares. Para matar por lampos. Cá vamos nós. Então, como é que os encontraste? Os pirilampos. Lembras-te daquele pirilampo que mordeste e depois roubaste-lhe a arma? Lembro-me dele. É o Trevor. Vi-o uma vez na rua, por isso fui atrás dele. Segui-o até um beco e fui a buscada pelos pirilampos. Levaram-me aos condirios deles, à Marlene. Ficaste com medo? Apavorada. Pensei que desta vez ela me ia mesmo matar. Mas em vez disso, ela só disse... Porquê que me laste? Estava a me achar. Ficaste de ti uma pirilampo. Procura-se por afiliação às pirilampos. Heroína. É Marlene. Oh, fala-se no diabo. Ela pergunta por ti. A sério? Diz que és parecida com a tua mãe. Sabe mais do que eu. Parecia uma coisa. Anda. Estás a ver aqui dentro. Estamos a avançar bem. Estamos, mas espera ai... Ah, está fechado. Bora, bora. Estamos a avançar bem. Está tudo podre. Com quem é que andas hoje em dia? Não sei. Com ninguém, acho eu. Então e o Tino e o resto da malta? Como é que eles estão? Riley, eles são teus amigos. Mas tu falas com eles? Sim, talvez. Mas se eles são teus amigos, porquê não falas? Não estou a perceber também. Já foi tudo visto, não é? Vocês também. Mamões levam tudo. Já deixou nada para ninguém, ainda para isto. Já encontraste a luz? Oh, que piada. Oh, desculpa. Não quis ofender a tua gente. E então? Agora acreditas nesta coisa toda? Só sei que não sou um soldado. Está mais uma beca porca. Trinta dias, uma óbua. Há pessoas a serem tratadas todos os dias. Mas não são bem de atender isso. Encontraste mais infetados? Na minha iniciação, obrigaram-me a matar um... Sabes, vamos falar de outra coisa qualquer. Ok? Também és boa nisso. Ah... Oh merda, esconde-te! Oh... Porra... Desculpa. Ando um pouco assustadiça. Já reparei. É desde que foste pirilão. Ei, sabes... Se calhar devia formar-me, pirilão. Ellie... Essa foi a primeira coisa que perguntei à Marilyn. Ela quer-te segura naquela escola estúpida. Nem sequer devia ter vindo. O que é que compensa? O que é que compensa? Ela tem medo de ser aqui no terceiro. Não precisas. Sou capaz de meter um sarilho sozinha. Ah, não sei. Ah, ah... Ah... Ah, lembras-te da primeira vez que te trouxe aqui? O que é que fazemos aqui, Riley? Tenho uma surpresa para ti. O quê? É um dinossauro. Talvez. Se for um dinossauro, volta a ser tua amiga. Vais ter de esperar para ver. E aí Não há aqui nada Quantas pessoas podem ter uma morte natural neste mundo? Que eu saiba nenhuma Exato Vamos ver o que nos deixou O quê? Este é o Winston? Bem, o gajo até era giro Bingo Queres? Estou aqui Alonco Ah pá, bebe Sim? Cuidado, não é cerveja Eu sei Meu Deus Toma, é nojento Eu avisei À tua, Winston Uh, é forte Vamos lá Dá para fazer molotovs Ah O que aconteceu à princesa? Bem, suponho que a levaram depois da morte do Winston Coitada da Ego Provavelmente está a morrer de medo Bem Sim Bora Aqui não há nada. Acorde o bruxo. Nada. Ellie, ajuda-me a levantar isto. Está cheio da força, miúda. Não achas que sim? Ai, parece que vamos ser esmagadas. Eu vou. Sabes que mais? E que tal procurarmos outro caminho? Yeah. Parece-me bem. Ei, Riley. Tive uma ideia, eu ajudo-te a subir. Vê se consegues abrir por dentro. Boa ideia. Mas vê lá, se tiver aí clickers. Grita. Eu fujo. Riley? Sua parva. Já é a segunda vez hoje. Como é que nunca encontramos este sítio? Anda, tenho a máscara perfeita para ti. Riley, perfeita. Está bem. A gente quer aí alguma coisa. Que se aparecer aí alguém. A gente poder fazer o que de coisa de coisa. Está bem? É, Ellie. Quando eles aparecerem depois eu te acho que... O que é isto? Com o... Com o... Com o... Com o... Com o... Calcanhar na nuca. E eu que me desenmerde, não é? É sempre assim. E depois és amiga dela, mas eu não confio em ti mesmo. Já sei como é que isto vai acabar. É comigo a ter que fazer tudo. O que foi? Vê só. O que é isso? Um lobisomem ou algo assim? Experimenta. Parece um guaxini. É. É. Mazona. Agora Rouge. Rar. Ellie. Estás a gozar? Rouge! Foda-se! Rar! Assim é que é! É! Vamos ver o que mais encontramos por aqui. Bem... Olha que sopra isto tudo! Oh! Tenho uma ideia. É. Estás a ver aqueles carros? Sim. O vermelho é teu. O azul é meu. Atiramos tijolos. Quem partir as janelas todas do seu carro, ganha. Estás a gozar comigo? Eu sou tipo a rainha dos tijolos. Ok. Quem perder tem... de responder a uma pergunta. Sem sarcasmos. Estamos a jogar ao quê? Verdade ou... Verdade? Ok, Totó. Vamos a isto. Ah! Cabum! Estás a perder na mesma filha. Menos duas! Foda-se! Na boa! E é assim que se faz! Menos três! Enchei! Raios! Ha! Bela merda! Cadê a janela em cima também, nem? Enchei-o! Oh, não! Calma! Estamos a ganhar, filha! Tá! Falta-se! É o Kima! O quê? Sim! Rainha! Dos! Tijolos! As janelas do meu carro são mais resistentes! Ah! Inventa desculpas! Ok! Vamos à pergunta! Estou com medo! Porquê que desengaste? A Marlene falou da minha mãe... É... 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 Então... O que é que a Marlene me diz sobre a minha mãe? Pouca coisa. Pelo que sei, eram amigas ainda antes do início do surto. Oh! E ela disse que a tua mãe era enfermeira. Enfermeira? Aparentemente discutiam com frequência, mas eram chegadas. Conheces alguém assim? Ah... Um pouco. Anda! Quero mostrar-te uma coisa. Estamos quase a chegar. Estão quase a chegar. Isto vai dar cegada. O que é que estamos aqui a fazer? Este sítio dá-me arrepios. Então... Lembras-te que achávamos que só tinham ligado certas zonas da cidade? Já... Vem comigo. Calma. Mayor Banks. Este é o meu terceiro pedido em semanas para obter mais patrulhas na minha zona. Com a caída da ZQ de Hartford, a cidade foi inundada de refugiados, muitos dos quais entram pelo centro comercial devido à pequena presença de soldados lá. Estas pessoas estão desesperadas e, muitas vezes, entram nas cidades já infectadas. Como viu nos meus relatórios, só na última semana tive de neutralizar três infectados na fase 1. Eu compreendo que os recursos são escassos, mas se não tivermos mais seguranças, temos que este centro comercial... Temo que este centro comercial seja invadido numa questão de... Foda-se. Foda-se, foda-se que se foda esta foda toda. Foda-se. 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 E foram embora Mas parece um filme do Tomás Taveira Queres ver? É aqui filha, é aqui Vem lá com força Vem, aguenta ele Opa fogo O que foi? O que é ver as coisas todas Tu não deixas Então, ao que parece Há energia em toda a cidade Os interruptores foram desligados Só tens de ligá-los outra vez E vai dar cheio, não é? Isto nunca vai funcionar O que é que eu te disse? Então o centro está todo iluminado? Então vamos lá descobrir Estás pronta para ver isto? Espera, eu... Eu sei o que estás a fazer E... Estou muito feliz por não teres morrido Quer dizer Estou feliz por estarmos juntas outra vez e... Não fui sincera Tudo aquilo que disse antes de pazar Não foi sincero E aí Riley? És-te tão amexas Como é que começaste? Opa... Estás pronta? Completamente Estás a gozar? Como é que eu subo ali em cima? Também não sei como é que vai subir para ai Aqui não da né? Obrigada militares, como é que isto se liga? Segue os cabos, certo jogo Pouco me assustaste Já estou a ver o que isto vai dar Obrigado jogo por me darem a dica Ah porra, maldito gato Gatos malucos da cabeça, espero que não esteja infetado O que é para ir para ali? Ah Ah meu deus A gelada Porra Estás a tentar matar-me? Eles são capazes disso Oh porra O que foi? Tens que me dizer, senão eu não sei do que estás para ir a referir Temos ali coisas dentro Ah vamos a isto Fim da linha Já estou mesmo a ver no que é que isto vai dar Precisa de energia Mas eu já vi Já vi tudo Já vi tudo Eu já vi tudo Sem que eu ligar aquilo A festa Nas sete colinas Que eu vi Veja 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 Eu usei aquilo e não devia ter usado Como é que eu vou descobrir que encontrar isto aqui Agora está SAF Não tem aqui nada Até agora Mas vai ter! Eles vão arranjar maneiras de meter aqui. Naughty Dog. Não. Não brinca. Eu sei. Calma. A gente já lá vai. É assim que a gente liga isto. Acabou-se a paz e o cego. Nada? Não tem gota. Raiz. O soldado Alice piorou bastante. Está a arder de febre e vomita tudo o que come. Talvez eu tenha errado. Talvez a amputação tenha sido feita tarde demais. Talvez ele se transforme quando eu não estiver a olhar. E o protocolo de infecção. Fizemos o que tínhamos de fazer. Com o aspirante Caulfield. Nós. Quem é que estou a tentar enganar? Nós assassinámos o Larry. O Alice segurou-o enquanto eu o abatia como se ele fosse um cão. Não consigo parar de pensar nos gritos dele. Regan, por favor. Eu ainda tenho tempo. Não faças isto. Alice, o que é que fomos fazer? E se eu me fosse embora? E se eu tentasse fugir? Desculpa, Alice. Assinado. Regan. Mas é maluco da cabeça. Agora. Temos que ir buscar a gota. Que estava para aqui. Onde é que eu vi o coiso da gota? Havia lá qualquer coisinha daqueles lá. É para meter gotas. Aqui dentro não é. Ok. Aqui também não será. O que é que é isto que é? Está-me a mandar ele voltar para lá. Estava bem perto a gente. Ah, vazio. Não consigo encontrar mais. Mas aonde? Ah, nos carros. Oh, foda-se. Seguidores. Perseguidores. 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 Já acabou? Sim. Parece que sim. Ok. Encontrar gasolina. Vazio. Já é que pode. Vá e chupa. Deixa-me pôr a mangueira. E chupar. Certo. Cá vai. Ok. Boa. Já deves chegar. Agora faz o seguinte. Fuma um cigarro. Acabava-se o DLC. Anda lá. Até muito a pouco. Enchido o depósito. Nossa. Ainda vais vá com mais. Calma. Não. 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 tocar na água. Atroficada. Certo. Iá. Não tocar na água. O que é isto? Esta porta abriu. Isso quer dizer que vamos ter que andar sempre aqui em cima destas cenas não é. Tem aqui alguma coisa. Oh yes. Bora. Ao menos enquanto estivermos aqui em cima a gente fecha deles. Baixa-te. Calma. Como é que não podemos saltar lá para baixo? Como é que a gente só pôs? A correr tu de baixo. Você não vai querer entrar na água e ficarás tudo aqui dentro. Vai ficar tudo ali em cima. Portanto na água e ficaram menos. O que dá a pressão aqui. Vamos levar- Vamos lá. Vamos lá. Oh yes, ali qual. Mas isto é suposto para fazer alguma coisa? Ou é para me mandar isso para dentro da água? Ou é para chegar ali? Ah, filha da mãe! Ah, filha da mãe! Ah, filha da mãe! Ah, filha da mãe! Ah, já percebi isto. Dá para passar por baixo. Ah, até que enfim. Um gajo é burro, mas não é tanto. Ah, sacode. Espera ai. Estava a ver que ela ia cair entre os dois. Acorde o bruxo. Ui animais. Sim. Já vos ouvi. É só um pouco, chão. Se eu começo a sentir-se lixado. É a primeira. 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 Vamos devagarinho, devagarinho. Igual as tartarugas. E eu sei que ainda há mais uns quantos. É a primeira. Isto não está fácil. Era mais fácil era falar. Eu acho que nem balas tenho suficientes pistes. Por acaso tem algumas. Sacode o bruxo. O que está a fazer mano? Achei. Temos aqui algum. Oplicadores. Ok. Estou lá na casa do trabalho. Tentamos. Tentamos já. Isso. Baixa-te filho. Baixa-te. O que estás a fazer filha? Eu pensava que eram dois clicadores. Peraí que a gente já resolve isto de outra maneira. Peraí que a gente já resolve isto de outra maneira. Ela não é tão santa como ela. Não é tão santa como ela. Peraí que esta luta jiu-jitsu, boxe, karate e coisas e faz tudo. Peraí. E tu estás a cantar? Já te disse que cantam mal. Nunca te disseram cantáveis mal. É aqui. Eu sei que estou todo arrepiado. Sacode. A webcam é que não é assim tão boa. Não mostrava. Eu vou lá. E nada Vamos a calada Clicadora E se não és clicadora Ficas a ser Quantos são mais? Três, ok Este supostamente vai já andar Basta até desligar a luz São só dois Temos que limpar o sebo Clicador a pé Espera que não são só dois Dê-me galhetas nas mãos e também está a brincar comigo, ok? Ah, vou aviar chumbo Vais ver se não Eu vi que já ia fazer o oh oh Amanda sou eu E tu anda cá que eu não te alejo Ai Pronto Tá, isto é como quem não quer a coisa Tô, 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 tô Quanto são? Só um Vai baixar nada filho Estou a dizer que vai baixar nada Quer ver? Vai baixar nada Oh, pouco barulho Estou a dizer que até para morrer fazem barulho Mas é sair daqui Já vimos era ter saído há muito tempo Nem devíamos ter entrado sequer Mas eu também sou psico E venho para estas coisas Mas ao menos já que cá estou Ao menos veste a ver tudo como deve ser, né? Eu ainda não me esqueci Que tens que salvar a vida do Joel Quando salvas a vida do Joel A gente Conversa Porque a gente está cá Conversando Ai, o vento de fogo Até já me estava a doer os dedos dos pés Ah, anda Mas anda a quem, filha? Vamos tentar outra vez De algum sítio, filha, né? Ai, não são poucos Já me estou a passar da cabeça Já me estou a passar da cabeça Nenhum deles vem por aqui, né? Se o jogo me obrigara A ir até com eles A história é outra Eu até começava a distribuir bala Não me serve nada Distribuir bala Ainda por cima o bacana Vem para aqui Ó Quantos chão? Dois aqui, ok Temos que ir devagarinho Temos que ir devagarinho Temos que ir tentar limpar-las Temos que irmos Temos que ir devagarinho Quanto são? Dois Ah, então anda cá Canina Que não estou leio Espera aí Que a gente primeiro faz assim E aí, eu tenho... Então já chamei todos ao menos. É assim filhos. Então uma pessoa passa-se da cabeça. Então passei-me. Notou-se né. Passei-me da cabeça. Passei-me e falho botar tiro. Com as provisões no fim eu e o soldado Eugene Ellis fomos ao cais de carga na esperança de encontrar mais rações. Fomos surpreendidos por um ataque de meia dúzia de infectados na fase 2. Neutralizámos a ameaça mas não sem que o Ellis fosse mordido. Depois de um debate aceso o soldado Ellis tentou acabar com a própria vida e eu incapacitei-o. Depois decidi não cumprir o protocolo. Isolei a infecção com um torniquete. Arranjei uma serra de cirurgia no posto de triagem abandonada e limpei-a. Administrei morfina ao soldado Ellis antes de lhe amputar o braço vários centímetros acima da mordida. Estou confiante de que quando o soldado recuperar a consciência estará livre da infecção de cordyceps. Capitão Regan Francis. Estregaste isto tudo. Sofrer por sofrer ao menos matava-se-o. Ele ia acabar para morrer na minha mão. Olha temos que subir isto. . Por que esta porta é minha? Ok helicóptero. Vamos a isto. E tu achas que isto é seguro? E tu achas que isto é seguro? E tu achas que isto é seguro? Nada quer ver? Eu não te vou largar. Eu não te vou largar. Estás pronta? Eu não te vou largar. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Até já. Porque vamos ter o próximo episódio de The Last of Us Left Behind vai ser às 15h15. Já sabes passa por lá e às 18h vamos ter Days Gone. Até já. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Fui. Obrigado. Jaja. Tchau. Tchau. Tchau.